Nós não podemos encarar as distorções, as arbitrariedades, os abusos de autoridades, as violências institucionais, de qualquer jeito, despreparados. Então nós precisamos nos empoderar, nos capacitar, nos revestirmos das armaduras certas. Nós precisamos buscar informações que vão nos dar embasamento, que vão nos encorajar e nos fortalecer, para que quando a gente precisar debater com o juiz, nós vamos debater de igual para igual, sempre com muito respeito, mas de igual para igual. E assim como você, eu também precisei um dia tomar uma decisão, mas eu decidi que eu não ia passar quatro anos do meu mandato fazendo o que eu não tinha que fazer. Então são decisões que nós precisamos tomar hoje, agora, e isso só você pode fazer. Eu não posso tomar essa decisão por você.